Bom dia, bom dia. Nossa aula de hoje de matemática. Nesse primeiro momento nós vamos pegar o caderno para poder fazer a correção da atividade que eu deixei na nossa última aula, se eu não me engano, de quinta-feira, tá? Nós falamos, né, durante as últimas semanas sobre o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Falamos dois métodos, método da adição e método da substituição. Aí eu deixei o número 1 para que você pudesse resolver, né, letra A e B, o sistema no método mais adequado. Aí nós combinamos que a letra A, o método mais adequado seria o da adição, onde nós temos X e o Y, onde o Y, ele é igual com sinais opostos, né? Então seria mais adequado na letra A resolver pelo método da adição. Na letra B, o mais adequado seria resolver pelo método da substituição, pois olhando, né, assim, logo de cara, não teria como a gente eliminar uma das incógnitas. Então nós combinamos na letra B de fazer, né, pelo método da substituição. Então vamos lá, vamos pegar o caderno para a gente poder fazer a correção. Bom, só um minutinho. Bom dia para quem está chegando agora. Na última aula eu deixei letra A e B para que a gente pudesse fazer a correção agora. Foi uma atividade de casa. Então vamos lá. Na letra A, eu já deixei ela prontinha aqui, que o método da adição, né, ele é mais prático, mais rápido. Na letra A, que foi essa daqui, nós não podemos cancelar o X, porque ele possui o mesmo sinal. Nós vamos cancelar o Y, porque eles são iguais com sinais opostos. Lembra que o primeiro passo do método da adição é eliminar uma das incógnitas? A gente só pode eliminar aquela que é igual com sinais opostos, porque se eu fizer Y menos Y vai dar zero. Aí eu transformo numa adição, né? Obviamente, se o método é da adição, nós vamos transformar na adição. X mais X vai ficar 2X, 10 mais 4, 14. Aí nós vamos fazer aqui. O 2 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. 14 dividido para 2, X é igual a 7. X é igual a 7. Agora que eu já achei o meu X igual a 7, eu pego uma das duas equações. Aonde tem X, eu coloco o 7 para a gente poder achar o Y, ok? X mais Y é igual a 10. Aonde tem X, eu coloquei o 7 que eu achei. 7 mais Y é igual a 10. O 7 está somando, passa para lá, subtraindo. Y é igual a 3. Todo sistema, gente, tem um par ordenado. A solução desse sistema é sempre o valor do X vírgula ou do Y. O nome já diz, né? Ordenado é que segue uma ordem. Então, 7 vírgula 3. Alguma dúvida? Nós faremos mais do método da adição hoje. Esse aqui é um método da adição bem básico, onde logo de cara nós já conseguimos eliminar a incógnita. Mas nem sempre é assim, né? Dois minutinhos aí para poder copiar a letra A. Espero que quem tenha feito tenha acertado a nossa letra B. Nós vamos fazer pelo método da substituição. Vamos lá, um minutinho aí copiando. Mais uma vez, esse método da adição, gente. É um método da adição simples, onde a gente consegue cancelar. Oi, eu já corrigi a letra B? Já? Nossa. É porque eu não tinha colocado aqui, então. Espera aí só um minutinho. Eu já resolvi a letra B, deixa eu achar aqui, então. Para quem não tem, eu vou colocar para vocês, tá? Só um minutinho que eu vou achar aqui. Ah, tá aqui, é verdade. A letra B, para quem não tinha, ó. Primeiro passo, escolhi uma incógnita, deixei o X sozinho. Para quem não tem a letra B. Segundo. Pego a segunda incógnita, no lugar do X, eu coloco o que eu achei. Aí, faço, né? Letra para um lado, número para o outro e acho o Y. No segundo passo. Para quem não tem, tá? Estou passando aqui a correção da atividade da última aula. Terceiro passo, eu pego a equação do primeiro passo. E aonde tem X, eu vou colocar o menos 1. Eu até falei para ficar bem atento ao sinal. Então, eu pego a primeira equação, no lugar do X, eu coloco o menos 1 e resolvo. Então, o quarto passo é o par ordenado, o valor de X, vírgula ou de Y. Para quem não tem, pode printar aí a resposta para copiar depois. Então, nós vamos agora para a página 125 do módulo 4, para a gente fazer as atividades propostas pelo livro. Ok? Podemos? Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a fazer. Só um minutinho. Já vai pegando aí o módulo 4. Para a gente poder fazer a atividade. Essa página 125, eu já havia falado para a gente poder fazer pelo método da adição, né? Por mais que não seja um método da adição simples, onde a gente olha a incógnita e a gente já consegue eliminar, nós vamos transformar o sistema para a gente poder eliminar as incógnitas. Tá? Porque nem sempre o sistema, ele vai vir prontinho, né? Para a gente poder cortar. Então, quando isso acontecer, nós precisamos saber quando nós vamos eliminar as incógnitas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Oi, gente, voltei, é que eu perdi a conexão aqui rapidinho, tá? Tá? Vamos lá, que eu vou compartilhar a tela. Estão todos conseguindo me ouvir direitinho? Acho que sim, né? Sim. Vamos lá, então, para o nosso módulo 4, página 125. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Módulo 4, página 125. Onde eu estava falando que nós vamos fazer essas atividades no método da adição. Por mais que não seja um sistema de adição simples, onde a gente de cara vai eliminar as icógritas, nós vamos transformar esse sistema para resolver no método da adição. Nem sempre o sistema, ele vem prontinho para a gente resolver, né? Às vezes nós temos que fazer umas modificações. Então, por isso, essa página 25 nós vamos resolver pelo método da adição, que vocês precisam saber como transformar o sistema quando ele não vier pronto, né? Então, só um minutinho aqui, que eu vou compartilhar a tela. Estou abrindo aqui, só um minutinho. Já vai pegando aí, página 125, módulo 4. Acho que agora abriu, né? Que está demorando um pouquinho. Já vai aparecer a tela aí para vocês. Módulo 4. Deixa eu botar aqui, ó, a página única. 125, né? A 124, a última questão nós já fizemos. A do número 3. Sim ou não? Alguém pode falar aí para mim? A número 4, na página 124. Aliás, é número 3, na página 124. Vamos lá, vamos fazer essa aqui, a letra A, então. Bem, olha só. Professora, o meu está só faltando a D e a 3, da 124. Calma aí, só um minutinho. A letra D era para a gente escrever o sistema, que nós já tínhamos escrito lá em cima. Ah, escrevi. Então, vai a letra D. E a número 3, nós vamos ter que achar o valor de A e de B, né? Então, no triângulo, a soma é igual a 180, né? Vou colocar aqui para quem não tem a resposta. O sistema, no triângulo, a soma A mais B mais 50 é igual a 180. E na segunda figura, que é um quadrilátero, a soma de todos os ângulos, né? É igual a 360. Então, eu vou ter que transformar esse sistema. Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar aqui a primeira linha, né? A primeira equação, A mais B. O 50 passa para o outro lado, diminuindo. 180 menos 50, 130. E aqui embaixo, 2A mais B é igual a 360 menos 110 menos 60. Já estou colocando direto, que os 110 e os 60 passam para lá, subtraindo. Vai ficar 190. Vou tirar um pouquinho aqui para o lado. Então, vamos lá. Nós podemos resolver pelo método da adição ou da substituição. Como na 124, só um minutinho. Tem alguém tentando entrar na sala. Acho que já foi. Como na 124, nós estávamos resolvendo pelo método da substituição, vamos continuar, tá? Primeiro passo do método da substituição. Você escolhe uma das equações e deixe uma letra sozinha. Aí, eu falei uma dica, né? Sempre escolher a equação onde as letras não tenham coeficiente, não tenha número na frente. Então, eu tenho aqui, A mais B, igual a 130. Escolhi a primeira equação e vou deixar o A sozinho. A igual a 130. O mais B passa para cá, menos B. Então, já fiz aí o meu primeiro passo. Quem quiser anotar aí, ó. Primeiro passo. Já achei aqui. O A é igual a 130 menos B, para quem esqueceu como resolve o método da substituição. Segundo passo. Segundo passo. Eu pego a minha segunda equação. 2A mais B, igual a 190. Aonde tem o A, eu vou colocar o que eu achei no primeiro passo. Então, como é 2A, vai ficar 2 vezes o 130 menos B. Igual a 190. Letra para um lado, número para o outro, né? Mas, antes, nós temos aqui uma distributiva, ó. No segundo passo. Vou ter que multiplicar. Então, vai ficar 260 menos 2B, igual a 190. Letra para um lado, número para o outro, né? 190 menos 260, menos 2B, é igual a menos 70. Como os dois são negativos, o nosso resultado vai ficar positivo, né? Só um minutinho. Eu acho que dá para eu colocar esse segundo passo aqui em cima, né? Ah, peraí. Para organizar melhor? Dá. Ó. Peraí que travou. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Então, aqui, quando a gente faz a divisão, vai ficar B igual a mais 35, né? Porque sinais iguais. O resultado positivo, B igual a 35. Aí, agora, nós vamos para o terceiro passo, que eu vou colocar aqui do outro lado. Terceiro passo. A gente pega a equação do primeiro. A igual a 130 menos B. A é igual a 130 menos o que eu achei. Quem eu achei? 35. Ok? Então, nós temos aqui 95. Então, o A é igual a 95. Dois minutinhos aí para poder copiar o número 3. Há alguma pergunta, gente? Nós montamos o sistema, transformamos ele, né? O número passamos para o outro lado e fizemos pelo método da substituição. Primeiro passo, escolhe uma equação, deixa a letra sozinha. Segundo passo, pega a outra equação e substitui a letra que nós achamos no primeiro. Aí, eu achei B igual a 35. Terceiro passo, pego a equação do primeiro passo, substituo o B que eu achei e acho a letra A. Vamos lá, um minutinho para copiar com cálculo. Não copie apenas a resposta. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar. Mais uma dúvida aqui, graças a Deus. Deixa. 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 Aguardando aí um minutinho. Vamos lá, todo mundo já copiou. Podemos ir para a 125? Aguardando, hein? Todo mundo já copiou? Podemos ir para a 125? Sim. Ok. Bem, aqui nós vamos fazer pelo método da adição, como eu falei com vocês. Esse sistema, a gente não está pronto para a gente poder eliminar logo uma incógnita. Nós vamos ter que transformar. Como que a gente transforma? Nós vamos verificar se eu quero eliminar o X ou o Y. Como que eu verifico isso? Na letra A, o X já está com sinal oposto. Está vendo? Esse é positivo e o de baixo já é negativo. Então, fica mais fácil para a gente. Porém, para eu eliminar o X, os dois deveriam ser 5X. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar essa primeira equação vezes 5. Todos os membros da equação vezes 5, para a gente poder escrever um novo sistema. Então, vou colocar aqui do lado o meu novo sistema para a gente poder resolver. multiplicando toda a equação por 5, vai ficar 5X mais 10Y igual a menos 35. A de baixo, nós vamos apenas repetir porque nós não modificamos nada. aí, agora, eu posso eliminar o meu X. Lembra que eu falei que eu posso cortar a letra que foi igual com sinais diferentes? Então, 5 menos 5 vai dar zero e o restante nós vamos transformar em uma adição. Então, aqui vai ficar 10 mais 6 16Y igual menos 35 mais 3 sinais iguais a gente repete o sinal do maior e subtrai 32. Eita, que travou aqui. Vamos fazer a divisão. 16 está multiplicando, passa para lá, dividindo. X é igual a menos 2. Ok? Há alguma dúvida para achar o valor de X? Depois que... Desculpa, Y, tá? Já vou corrigir aqui. Depois que a gente elimina uma icógnita, a gente tem que transformar em uma adição para a gente achar o valor da outra. Agora que eu já achei que o Y é menos 2, eu pego uma das duas equações e no lugar do Y eu coloco menos 2. Quando eu pego uma das duas, eu tenho que pegar do sistema original. não do sistema que eu modifiquei. Então, eu vou pegar a equação, vou colocar aqui do lado. Vou pegar a primeira equação, tá? X mais 2Y igual a menos 7. Então, no lugar do Y eu coloco menos 2, né? Só um minutinho que eu vou chegar mais para cá, senão não vamos ter espaço. Então, vai ficar X mais 2 vezes o menos 2, porque o Y é menos 2, igual a menos 7. Letra para um lado, número para o outro, né? Multiplicando ali a menos 4, menos 7. X é igual a menos 7, mais 4. x é igual a menos 3. X é igual a menos 3. Vou colocar para cá para não interferir ali na nossa letra B. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Aí, nós temos aqui o para ordenado, né? Vou colocar de verde. Sempre o X, muita atenção nos sinais, vírgula o Y. Vamos lá. X vírgula o Y. Dois minutinhos para terminar de copiar, para a gente poder fazer a letra B. pelo método da adição também. Deze minhas notificações ou esquerda B. Factos que arte? Por favor? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? E aí Um minutinho para terminar de copiar, para a gente poder fazer a letra B. Na letra B também nós vamos ter que identificar qual que nós vamos eliminar, por quanto a gente vai multiplicar. Lembrando que no sistema a gente também pode dividir, tá? Mas geralmente nós multiplicamos mesmo. Um minutinho aí para terminar de copiar. Tá? Tchau. 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 a letra B. Foi, né? Olha só, na letra B nós temos, né, o Y com sinais opostos. Então, já é uma dica aí qual que nós vamos eliminar. Quando eu tenho o Y com sinais opostos, um é 6 e o outro igual a 2. Então, o que eu tenho que fazer? Vou multiplicar essa segunda aqui por 3. Se eu multiplicar todos os membros da segunda equação por 3, nós vamos ter um novo sistema onde eu posso eliminar o meu Y. Todo mundo já copiou a letra A e eu posso apagar? Porque senão não vou ter espaço. Vou botar na letra B aqui, qualquer coisa eu apago daqui a pouco, tá? Então, ó, o novo sistema. A primeira equação nós vamos repetir. A equação de baixo nós vamos multiplicar por 3, todos os membros, né? Sem exceção, não pode esquecer que são todos os membros. agora, eu já posso eliminar o meu Y, porque são iguais com sinais opostos. E transformar aí numa soma o restante. Então, eu tenho 9 mais 2 mais 9 11 X igual menos 2 menos 42 nós vamos ter mais desculpa, sinais iguais eu repito e vou somar menos 44 X é igual a menos 44 dividido para 11 X é igual a menos 4 X igual a menos 4 Ok? Aí, agora eu vou fazer a segunda parte eu pego uma das duas equações para substituir o X e achar o Y vou dar um tempinho para que vocês possam fazer eu vou pegar minha primeira equação que eu não mexi e aonde tem X eu coloco menos 4 4 minutinhos para vocês fazerem sozinhos e determinar o valor do Y nesse sistema o valor do Y 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 Guardando aí, dois minutinhos para poder terminar. No lugar do x, nós vamos colocar o menos 4. Não esquece da regrinha do sinal, tá? Então, vai ficar dois vezes o menos 4, menos 6y, igual a menos 2. Então, dois vezes menos 4, menos 8, menos 6y, igual a menos 2. Eita para um lado, número para o outro. Menos 6y, igual a mais 6. Nós vamos fazer a divisão. Só um minutinho que eu vou chegar mais para cima. Professor, eu não tenho que pegar outra equação, não? Tanto faz. Tanto faz. Se você pegar a primeira ou a segunda, substituindo o valor do x, você vai encontrar o mesmo resultado. Aí, aqui, y é igual a menos 6, dividido para 6. Meu y é igual a menos 1. Vamos lá. Resposta no par ordenado x, uy. Sempre, não esqueçam que o par ordenado segue a ordem x, uy. Dois minutinhos para copiar para a gente poder fazer a letra C. Dois minutinhos aí para copiar com cálculo, tá? Que eu vou apagar tudo para a gente poder fazer a letra C. A letra C eu vou montar e eu quero que vocês façam sozinhos. Tchau. 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 Obrigado. Vamos lá, copiando, dois minutinhos aí para copiar, para a gente poder fazer a letra C. Um minutinho aí para eu poder apagar. Gente, qualquer pergunta pode falar, tá? Gente, qualquer pergunta pode falar. Vou apagando aqui a letra A enquanto vocês estão copiando aí o restante, para a gente poder fazer a letra C rapidinho. Na letra C, eu já vou tirar logo essa fração. Então, para eu tirar esse 2 aqui, dessa divisão, eu multiplico ele aqui e aqui também. Então, já vai ficar essa aqui de baixo, dessa forma. x menos 6y igual a menos 36. O sistema vai ficar dessa forma aqui, tirando a fração, que fica bem mais fácil para resolver. Aí, a de cima, nós vamos repetir, né? Menos x mais 4y igual a 26. Esse 2 que estava dividindo, ele multiplicou o 3y e multiplicou também o 18. Aí, agora, eu já posso eliminar o x, né? Vou tirar aqui, eu já posso eliminar o meu x, porque eles estão iguais com sinais opostos. Agora, você faz o restante, tá? Vou apagando aqui a letra B. Faça a letra C sozinho. Tem 5 minutos para terminar a letra C. Já modifiquei o sistema para vocês. Vocês vão eliminar o x. Para poder fazer aqui, ó, o y. 5 minutinhos, qualquer coisa pode perguntar. E aí, ó, o que você vai fazer aqui, ó, o que você vai fazer aqui? Professor, é só dividir agora, né? Você vai fazer 4 menos 6y, bota o resultado. 26 tira 36, aí depois divide. 26 tira 36, aí depois. Sim. 26 tira. 27 tira 36, 35. Está aguardando aí. Quatro minutinhos para terminar de resolver esse sistema. Quatro minutinhos para terminar de resolver. E... 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 Agora eu pego uma das duas equações Ou a primeira ou a segunda E no lugar do y eu coloco 5 Vou colocar aqui do lado, tá? Aqui, ó Vou pegar a primeira equação Menos x mais 4y igual a 26 No lugar do meu y eu coloco 5 Alguém quer falar o resultado que achou antes de eu terminar a correção? Para a gente verificar se está correto Alguém quer falar? Ok, vamos lá Então, no lugar do y nós vamos colocar o 5 4 vezes 5, né? Quando o número está junto com a letra, está multiplicando Então, menos x é igual a 26 4 vezes 5, 20 Então, passa para cá, menos 20 Menos x é igual 26 tira 20 e sobra 6 Porém, o coeficiente do x Ele nunca pode ser negativo A gente multiplica por menos 1 Para modificar o sinal Então, vai ficar aqui x é igual a menos 6 Ok Ok X Vírgula o y Menos 6,5 É o par ordenado solução desse sistema Alguma pergunta? Ok Ok Nós, então, encerramos por aqui Quem já copiou, muito obrigado pela atenção Até a nossa última aula 11 e 10 Quem não copiou Tem dois minutinhos para terminar Para eu poder encerrar aqui a aula Tá bom? Muito obrigada Até daqui a pouco Beijinhos Um minutinho para terminar de copiar Para a gente poder encerrar a aula Tá bom? Tá bom Tchau 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 Amém. Interrompendo aqui, beijinhos.